DJ Mandrake 100% original Ele é muito foda Eu falei voda, não vodinha porra DJ Mandrake deu o papo, putaria pras ninfeta O Mandrake deu o papo, putaria pras ninfeta Hoje eu só quero ver, piroca na tchaca, xereca no pau Pau na buceta, hoje eu só quero ver, piroca na tchaca, xereca no pau Pau na buceta, hoje eu só quero ver, piroca na tchaca, xereca no pau Pau na buceta, vai, sua puta ninfeta, vai, sua puta ninfeta Eu só quero ver, piroca na tchaca, xereca no pau Pau na buceta, hoje eu só quero ver, piroca na tchaca, xereca no pau Pau na buceta, vai, sua puta ninfeta, vai, sua puta ninfeta Senta, 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 uma drake que tu aguenta Senta, 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 uma drake que tu aguenta Vai, sua puta ninfeta, vai, sua puta ninfeta Senta, 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 senta O Júnior que tu aguenta Dá uma mamada no meio do bico Dá uma cozinha no meio do mato Dá uma mamada no meio do bico Dá uma sentada no meio do mato Tum batum balaco, baco rebete Teu cua no meio do mato DJ Mandrake deu o papo Putaria pras linfetas Hoje eu só quero ver Piroca na tchaca, xereca no pau Pau na bucita, eu só quero ver Piroca na tchaca, xereca no pau Pau na bucita, eu só quero ver Piroca na tchaca, xereca no pau Dá uma mamada no meio do bico, dá uma sentada no meio do mato Tão bate um balaco, o baca rebete teu cua no meio do mato Mago dos magos, tá ligado né?